A equipe do prefeito Sérgio Gnati, capitaneada pelo secretário municipal de planejamento, Júlio Bittencourt, vai apresentar nesta sexta-feira um novo plano viário para Cachoeira do Sul. Um plano de trânsito, um estudo sobre o trânsito da cidade. Provavelmente teremos alterações nas mãos das ruas, algumas dessas avenidas ou ruas passarão a ter mão única, mas a ideia como um todo é fazer com que o centro da cidade se desafogue de veículos, principalmente do trânsito de automóveis e ônibus, e que permita que o cidadão, de alguma forma, consiga viver um pouco melhor na cidade. Eu sempre tenho uma preocupação em relação a isso. E a gente já ouve toda essa discussão acontecendo principalmente nos bastidores, que é a questão do chamado estacionamento rotativo. Eu acho que nós temos que partir de uma premissa maior. A cidade é feita para quem? Para as pessoas ou para os automóveis? Acho que essa é a primeira indagação a ser feita em todo e qualquer planejamento. É óbvio que os automóveis cumprem um papel extremamente importante dentro da cidade, principalmente numa cidade onde o transporte coletivo nem sempre corresponde às expectativas da população. Mas eu penso que toda e qualquer política viária para uma cidade, ela tem que pensar primeiro nas pessoas para só depois pensar nos automóveis. Falei e assino embaixo.